Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se eu deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo Hoje eu não teria recebido flores. Por nove votos a dois foi aprovado durante sessão legislativa desta segunda-feira, dia 3 de maio o projeto Lei nº 1821 de autoria do vereador Paulo Henrique Silva. O projeto é suplementar da Lei Maria da Penha cujo autor, vereador Paulo Henrique pretende levar até as escolas da rede municipal de ensino políticas públicas e programas que falem da importância da proteção das mulheres vítimas de agressão. Um dos pilares principais quebrar esse paradigma cultural levar para as escolas municipais as introduções da Lei Maria da Penha para que a criança aprenda desde a sua infância que não se deve e não se pode bater em mulher. E isso é um processo cultural. Muitas crianças veem isso dentro de casa e acham isso normal. E nós vamos fazer isso sem custo nenhum. Por quê? Nós temos a escola municipal nós temos os professores nós temos as crianças e nós temos as cartilhas que são feitas pelo Poder Judiciário para divulgar isso anualmente. De acordo com o parlamentar a criação do projeto lembrou e fez uma justa homenagem a uma professora do município que foi cruelmente assassinada em sala de aula pelo companheiro. Eu falo de forma, infelizmente a professora Nadir que foi vítima de violência doméstica no ano de 2012 na cidade de Cacoal por um canalha que pulou o muro quando ela estava trabalhando na escola e desferiu diversas facadas e matou ela na presença de vários alunos e de outras colegas de trabalho por falta de segurança na creche municipal. Independente de segurança ou não esse canalha cometeu uma atrocidade e nós perdemos uma grande mulher uma grande servidora pública assim como também a professora Joselita em Porto Velho que foi vítima no ano de 2018 de violência doméstica no município de Candeias. O projeto agora deve passar pela sanção do prefeito da cidade. Não me quer porque tá me traindo? É como se ele estivesse procurando sempre um motivo pra me bater. Me culpa de coisas que eu nunca fiz. Cabelo solto, calça apertada, saia curta, unha comprida. Tá querendo chamar a atenção de quem? Vagabunga! Com quem que você tá falando? Se não for minha não vai ser de ninguém. Ele ameaça a minha família se eu abrir a minha boca. Me bate falando que me ama. Eu nunca vou te dar paz. Um soco e eu grito. Um chute e eu suplico pra alguém vir me ajudar. Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher pois fique sabendo você que me ouviu e fingiu que não viu que se hoje eu tô morta você ajudou a me matar. Me ajuda. Eu nunca vou te dar paz.